A Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, foi fundada em 1961. Entretanto, o curso de Educação Física foi criado em 1931, completando este ano 68 anos de serviços prestados à educação capixaba. O primeiro currículo do curso de Educação Física resultou da Resolução 69-69 do Conselho Federal de Educação. Este se caracterizava principalmente por ser um currículo fora de contexto da realidade capixaba. Nos anos 80, um movimento nacional pela busca da identidade funcional resultou na Resolução 03-87 do Conselho Federal de Educação, que impulsionou a reforma curricular. Hoje, em vigor no curso de Educação Física Vitória IC1 de São Mateus, esta proposta tem por objetivo formar professores licenciados capazes de intervir com competência técnica e compromisso político na realidade social em que se insere. Para tanto, o quadro de profissionais envolvidos com o curso vem tentando alcançar algumas metas no ensino, pesquisa e extensão. A relação professor-aluno que o Centro de Educação Física e Desportos propõe fundamenta-se no processo dinâmico-dialógico. Nessa perspectiva, o Centro de Educação Física e Desportos incentiva a organização estudantil. A procura pelo curso de Educação Física na UFES, tanto em Vitória quanto em São Mateus, tem crescido anualmente. Em 1994, a relação candidatos-vaga foi de 7,7. Seis anos depois, em 1999, essa relação subiu para 11 candidatos para cada vaga. Assim, a atual administração vem investindo no sentido de oportunizar um ambiente acadêmico produtivo para os alunos, professores e funcionários. A preocupação central do laboratório em estudos de educação física é a educação física na escola. Ele promove seminários de estudos sobre as propostas pedagógicas e realiza pesquisas sobre sua situação nas escolas do Estado. Atuar especificamente na área de fisiologia do exercício, orientando monitores e dando apoio no ensino da graduação e especialização, é o objetivo do Laboratório de Fisiologia do Exercício. O principal objetivo do Laboratório de Educação Física Adapitada é possibilitar espaço para discussão da problemática das pessoas portadoras de deficiências na educação e, em especial, no campo da educação física. Dendo como fim dar suporte acadêmico, técnico e científico aos cursos de graduação e pós-graduação em educação física, o Laboratório em Biomecânica trabalha com aptidão física, antropometria e postura corporal, procedimentos de mensuração e avaliação. O Programa Especial de Treinamento é um grupo de alunos bolsistas mantido pela coordenação e aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior CAPES. Seu objetivo é capacitar o aluno para o desenvolvimento de pesquisas. Cursos de Extensão. Integram a universidade com a sociedade, atendendo a comunidade em geral. Judô. Este curso de extensão visa a prática deste esporte na sociedade. A ginástica olímpica é ensinada no Centro de Educação Física e Desportos em um curso de extensão que atende a comunidade interna e externa a UFIS. O curso de extensão de capoeira tem como principais objetivos difundir na comunidade em geral, refletir criticamente a capoeira, promover estudos sobre a capoeira, promover intercâmbio sociocultural. A prática esportiva da natação é efetivada pelos integrantes do PET e de alunos voluntários no curso de extensão de natação. Essa atividade, além de dar oportunidade a alunos da rede pública estadual e municipal, é objetivo de pesquisa dos graduandos envolvidos. O curso de licenciatura em educação física da Universidade Federal do Espírito Santo está completando, neste ano de 1999, 68 anos de criação. São 68 anos de história formando professores de educação física para atuarem em todos os locais onde este profissional é requerido pela sociedade, como escolas, clubes, academias, condomínios, entre outros. Cada dia torna-se mais importante, dada a forma como encontramos para viver nesse mundo, a compreensão e a prática dos elementos da cultura corporal de movimentos. O que confere ao professor de educação física importância na sua atuação e amplia os seus locais de atuação profissional. O Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo reúne e oferece as melhores condições para a formação de um profissional comprometido e competente. O Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo.